Oi pessoal, aqui é a Educação Delina. Hoje eu estou aqui com a Bela para fazer um vídeo de como introduzir a PromColor. Vocês têm me visto falar bastante sobre essa ferramenta nos vídeos e eu não tive a possibilidade ainda de fazer um vídeo na prática mostrando para vocês como vocês podem introduzir a ferramenta pela primeira vez para um cachorro. Então, eu trouxe a PromColor aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, certo, é ajustar a poleira no pescoço do pão, tá? Eu vou trazer um pouquinho mais perto para vocês verem. A primeira coisa que vocês têm que ter é o ajuste correto e o tamanho correto. A intenção dessa poleira não é que ela seja um colar, nem uma joia que fique soltando o pescoço do cachorro. Ela tem que ficar justa, né, do tamanho certinho para que as correções e a comunicação seja claro o suficiente. Então, a Bela é magrinha, vamos ver se esse tamanho aqui é o suficiente para ela ou se eu preciso adicionar ou remover algum link. Então, sempre vocês vão colocar a poleira dessa forma, vocês desconectam na mão e vão ajustar no pescoço do cachorro, tá? Para ela vai ficar um pouquinho curtinho, porque eu estou com o pescoço daqui, então eu vou pegar um link a mais. Lembrem que essas poleiras vocês podem adicionar e remover links quando for necessário. Então, eu vou adicionar um link aqui para ela. Bela, vem. Ela está bem no limite entre uma coisa e outra. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? A intenção é você ter essa poleira ao redor do pescoço do animal. Está vendo? Tem que ficar aqui ao redor do pescoço dela. Não pode ser folgada demais e nem pode ser apertada demais. Ela tem que estar em uma posição suficiente, onde uma comunicação seja simples como isso aqui. Então, o que você faz a primeira vez quando você põe uma poleira dessa no pescoço do cachorro, tá? Eu não aconselho ninguém botar esse tipo de poleira e sair andando na rua na primeira vez, frente a todas as registrações. A intenção é você fazer o cachorro entender o que essa ferramenta significa. Então, como que a gente vai fazer isso com a Bela? A Bela é uma cachorrinha espantinda, mais negrosa, um pouquinho mais sensível. Então, vocês vão ver, ela tende a querer ir para longe ou entrar na caixa de transporte. Então, eu vou fazer um pouquinho de pressão. Bela, vem. Assim que ela vier até mim, Bela, vem. Eu vou pagar. Uma coisa legal de você fazer no início é isso. Você pode pegar uma das refeições do dia para fazer esse movimento. E a gente vai fazer um pouco de movimentação com ela. Entendendo? Toda vez que ela for para longe de mim, eu faço um pouquinho de pressão. Quando ela vier para perto de mim, ela ganha. Perdeu. Qual que é a intenção desse exercício? O cachorro precisa entender que ele tem que estar perto de você. E quando ele estiver longe de você, existe uma pressão. Quando ele estiver perto, não existe essa pressão. Então, a gente vai começar a desenhar o que a gente quer ao longo de uma caminhada, de um ambiente com mais distrações. Parece besteira, parece brincadeira ou pouca coisa que a gente está fazendo em um ambiente pequeno, mas a grande intenção desse exercício é você fazer o cachorro entender como que essa ferramenta funciona. Como é que vai ser essa comunicação entre eu e você agora que você tem essa ferramenta diferente no seu pescoço. Eu quero que ela ganhe um pouco mais de confiança e seja uma cachorra quente e com mais tranquilidade do meu lado, independente de onde a gente for, mas ela precisa aprender como ligar e desligar essa pressão. Pelo aqui? Isso. Vocês vão ver que é muito sutil, é muito simples, não é? A intenção, muita gente não gosta dessa ferramenta e acha que ela tem uma aparência horrível, com acidente, essas coisas todas. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa é uma ferramenta de comunicação super efetiva. Se vocês botarem isso em prática, do jeito correto, o cachorro entende muito rápido como ligar e desligar essa pressão. Que é exatamente o que a coleira vai te dar, essa oportunidade de ser um pouco mais eficaz na comunicação, mas o cachorro vai entender muito rápido também como é que ele liga e desliga essa pressão. Vem, garoto. Vocês vão perceber que o cachorro pega esse exercício muito rápido, então uma coisa que vocês podem fazer para induzir um pouco de distração é, já que vocês têm a comida no chão, vem vê-la. Vem. Eu quero que ela venha mais perto, pressão. Uma vez que ela chegou perto de mim, eu vou criar uma situação para ela se afastar, para que eu possa chamar ela de volta para mim, então, se isso não der certo, mas bem, eu vou deixar ela se distrair um pouquinho, quero ver se ela vai achar as coisas que estão no chão. Quando ela estiver distante de mim, vem ela pente. Um pouquinho de pressão, ela volta para mim, quando ela volta para mim, ela pente. Então, gente, é basicamente isso. No início, é um pouco de uma dança que vocês vão fazer com o cachorro. É importante o cachorro entender como que a ferramenta funciona, como que ele liga e desliga essa pressão e lembrar o timing das coisas. Então, toda vez que o cachorro se distanciar um pouco de você ou se distrair com alguma coisa, você faz uma pressão mínima. Fez a pressão mínima, o cachorro entendeu, relaxa a pressão. Então, a intenção final desse exercício vai ser o seguinte. Toda vez a comunicação efetiva, de fato, ela funciona quando o cachorro entende que a pressão significa que ele está fazendo alguma coisa errada, ele está distraindo. Assim que ele faz a coisa certa, guia frouxa, mão relaxada, braço relaxado. A intenção é você usar essa colher, você sempre poder fazer esse J, essa voltinha aqui no final da sua colher, para sempre for colgadinha, tranquila, para que a sua pressão seja simples e efetiva quando ela for necessária. Vem, vem. Não. Vem. E é isso, gente. Eu acho que é um vídeo curtinho. Eu só queria fazer um pouquinho da introdução da PromColor para algumas pessoas que me perguntaram, não sabem exatamente como fazer, mas eu espero que esse vídeo ajude vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo. Ou mandem ver para mim no contato. Tá bom, pessoal? Obrigada. Beijo enorme. Até a próxima.